Dom Paulo, antes de tudo, muito obrigado por nos receber para conversar um pouco. É sempre uma alegria estar aqui em Garanhões, fotografar aqui em Garanhões. Tantas fotos que fizemos aqui em algumas ordenações já rodaram o mundo todo e muitas delas, se não todas, o senhor era o presidente que estava ordenando. E dessa vez, na condição de arcebispo de Olhando de Recife, nomeado. E muito obrigado por essa oportunidade, por esse tempo, por esse espaço em conversar conosco. Como a gente estava conversando antes das gravações, é uma conversa muito informal. Não é nada a nível rei de globo, então a gente pode ficar bem tranquilo em relação a isso. É uma alegria recebê-los aqui na nossa casa, aqui em Garanhuns. E também participar dessa conversa para me dar um pouco a conhecer, especialmente a arquidiocese de Olinda e Recife. Aos meus futuros diocesanos. E é uma alegria também poder compartilhar um pouco da minha história. Pode ser que ajude e inspire alguém, algum rapaz que queira pensar no sacerdócio, etc. Então, eu sou filho de uma pequenina cidade no interior da Paraíba, próxima de Patos, a 23, 25 quilômetros de Patos, chamada São José de Espinharas. Eu tenho 54 anos, nasci em 69. A minha família é composta, além de meu pai e minha mãe, nós somos sete filhos, família numerosa, da zona rural. E a minha história de vida eclesial, religiosa, começou com meus pais. Meus pais eram muito devotos de Nossa Senhora. Eu cresci rezando o texto com meu pai e minha mãe todas as noites. Havia uma imagem. Minha mãe era devota de Nossa Senhora de Fátima, meu pai de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E nós rezávamos o texto todos os dias. Eu era muito criança, pequenino, não entendia muita coisa do que estava sendo feito, mas, na verdade, aquele processo de introduzir-me nessa dimensão do mistério, da vida de oração, da devoção à Nossa Senhora, foi muito importante. Depois, aos nove anos de idade, eu comecei o processo da catequese em preparação à primeira Eucaristia. Logo depois da primeira Eucaristia, nós formamos um grupo de adolescentes ou pré-adolescentes. Eu me tornei colaborador da minha catequista, era um catequista auxiliar. Depois, tornei-me catequista, propriamente dito. E esse grupo de adolescentes fez um pouco o trabalho de evangelização, porque na nossa cidadezinha não havia missa todo domingo. Era somente a cada quinze dias. O padre Ambrósio, um padre salvatoriano, um homem de Deus, muito tímido, 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 mas um homem verdadeiramente de Deus. E nós o ajudávamos muito quando havia missa na zona rural. Nós íamos com o padre Ambrósio, e nos intervalos entre uma missa e outra, nós inventávamos oração nas casas, rezávamos o terço, o mês de maio. Então, esse grupo de adolescentes se tornou um grupo de jovens, e nós nos tornamos também catequistas, vários de nós nos tornamos catequistas. E, a partir daí, começou um pouco a nossa vida de fé e de comunidade. E, aos 13 anos, despertou-me o desejo de pensar com mais seriedade em consagrar-me e de entrar para o seminário para ser padre. Entrei no seminário aos 14 anos de idade. Fiz o seminário menor, e depois continuei o meu processo formativo. Mas, basicamente, a origem da minha vida, e da minha vida religiosa e eclesial, provém daí, em São José de Espinharas, a partir do testemunho de Padre Ambrósio, desse grupo de adolescentes, e da catequese de preparação para a primeira Eucaristia. Que bonito! Então, me diga mais ou menos como foi a sua experiência de tão novo, tão jovenzinho, ter saído da casa dos pais para entrar no seminário menor. Para um jovem quase criança, é uma mudança muito brusca. Na época, existiam muitos seminários menores, então, entravam muito novinhos. Então, como foi essa experiência depois desse sentimento de querer entrar no seminário? De fato, entrar no seminário aos 14 anos é delicado exatamente por esse momento de ruptura com a vida familiar, etc. Eu era assinante da revistinha Cavaleiro da Imaculada, dos franciscanos conventuais de Goiás. E eu acompanhava todas aquelas mensagens bonitas. Uma vez eu escrevi para eles, olha, estou pensando, desejando ser padre e tal, tal. A partir dali começou o processo. Na nossa diocese, que é a diocese de Patos, naquele tempo havia seminário menor, e eu fiz os três anos do ensino médio, já no seminário. Estudávamos no colégio diocesano de Patos. Então, graças a Deus, tivemos uma boa formação de ensino médio. Depois estudamos também no colégio Cristo Rei, um colégio das irmãs filhas do amor divino. E foi um momento muito bonito. O seminário menor, os três anos de seminário menor, além do companheirismo, das amizades, o jogo de bola, o futebol, as comunidades, a pastoral, a catequese, ajudar numa paróquia, noutra, ajudar nas comunidades rurais na Semana Santa, ajudar no processo de formação catequética na diocese, eu colaborei também com a pastoral da juventude. Foram três anos muito bonitos. O reitor era padre Norberto, Raimundo Norberto, que hoje pertence ao clero da Arquidiocese da Paraíba, está lá em Cabedelo. E tem muitos momentos bonitos e marcantes, muita história bonita para contar desse período do seminário menor, tanto da escola, do Colégio de Ocesano, do Colégio Cristo Rei, das muitas comunidades eclesiais onde nós estivemos, e também das peripécias de adolescentes morando junto. Tem que ter, né? Vida de seminário tem que ter. Tem, com certeza. Houve algumas. Mas foi um tempo muito bonito e... Terminado, então, o seminário menor, em Patos, fizemos o vestibular para a filosofia, e aí passamos a morar em Recife. Eu morei três anos em Recife, 87, 88 e 89. Entrei no seminário do Regional Nordeste II, morei o primeiro ano, 87, na Vásia, ali na Afonso Olindense, e 88 e 89 havia também um projeto de comunidades do seminário inseridas nas periferias de Recife. Que, na época, foi uma proposta de Dom Helder, né? Eu nem tenho certeza clara de quem efetivou a proposta. Sei que, quando chegamos em 87, já havia esse processo. E eu morei no córrego do Genipapo. Morei dois anos, 88 e 89, ali no córrego do Genipapo, da paróquia da Macaxeira. E ali havia dois padres italianos, muito bons, homens de Deus. O padre Cláudio Dalbon, que já é falecido, e o padre Mário Filipe, que retornou à Itália. Mas, de vez em quando, ele vem a Recife. Ele também trabalhou em Manaus. Então, ele vem a Recife, vem a Manaus, e sempre está, mais ou menos, aqui pelo Brasil, pelo menos uma vez a cada ano, a cada dois anos. Recentemente, ele esteve em Recife. Então, foram experiências muito bonitas. E eu atuava, pastoralmente, na comunidade do Alto do Carroceiro. Fiquei exatamente na saída para João Pessoa. Praticamente, ainda hoje, é quase a última comunidade de Recife para quem está saindo para João Pessoa, ali para Paulista, na verdade. O interessante, Dom Paulo, é que, na sua experiência, nos primeiros anos de formação, que foram os anos de filosofia, esse seu contato com o Recife foi com o Recife, né? O Recife do povo, o Recife da periferia. Bonito. Verdade. E, assim, me dá um pouco de pena, de sofrimento, porque quando a comunidade do Córrego do Janipapo celebrou 50 anos de existência da comunidade, da capela, eu fui convidado, já como bispo aqui de Garanhuns, eu fui convidado para presidir a Santa Missa da celebração do Jubileu de Ouro da comunidade. E eu encontrei realidades muito tristes que, praticamente, 30 anos depois, estavam do mesmo jeito. Esgoto a céu aberto, a mesma lona preta no morro caindo de ladeira abaixo, o mesmo ônibus na frente ali da capela do Córrego do Janipapo. Nós tínhamos a sorte porque nós pegávamos o ônibus no terminal, mas, depois da primeira parada, já ninguém entrava, nem conseguia mais entrar, porque estava absolutamente lotado. E a experiência de esgoto, de morro caindo, de lixo, isso dá tristeza porque, 30 anos depois, nós esperávamos que os processos urbanísticos, os processos humanísticos, podemos assim dizer, tivessem caminhado bastante. Infelizmente, não caminhou tanto ainda. Certamente, encontrarei em Recife, em toda a arquidiocese, situações sociais bastante complexas. Haja vista, por exemplo, a Casa do Pão e toda a demanda que existe em torno da Casa do Pão, a problemática de moradores e de pessoas que vivem na rua, a problemática da droga, do crack, da violência urbana, etc. Então, mas foi uma experiência muito bonita nesses três anos que vivi aí em Recife, um ano na Vásia e dois no córrego do Genipapo, com a atuação pastoral no alto do carroceiro. Guardo, assim, lembranças muito carinhosas desse período, embora já se passaram, praticamente, 30 anos, de 87 para cá, mais de 30 anos. E, então, depois desse processo de filosofia e esse processo pastoral, onde foi feita a teologia? Então, em 89, o Seminário do Regional Nordeste II e o Instituto de Teologia do Recife, o ITER, onde nós estudávamos, foi fechado pela Santa Sé. Então, fechado o Instituto Teológico, fechado também o Seminário. Dom José Maria Pires era o arcebispo da Paraíba e ele imediatamente organizou-se com outros bispos e eles reabriram o Seminário da Paraíba lá em João Pessoa. Talvez alguma pessoa não saiba, chama-se Arquidiocese da Paraíba porque a cidade de João Pessoa, até 1930, chamava-se Paraíba. E o nome da Arquidiocese não mudou. Então, continua Arquidiocese da Paraíba porque João Pessoa era Paraíba. Estado da Paraíba, capital Paraíba. E aí nós fomos para Arquidiocese da Paraíba e lá eu fiz o curso de Teologia. Morei o primeiro ano numa cidade da grande João Pessoa, chamada Bahia. E dois anos moramos no bairro do Mandacaru, lá em João Pessoa. Foram também anos muito bonitos e eu fazia pastoral de uma comunidade chamada Porto do Moinho, da paróquia de São Sebastião, em Bahia. Também com padres italianos que lá trabalhavam naquela época. Experiência lindíssima e guardo com muita recordação a contribuição de vários padres formadores, como o padre Cláudio Sartori, não somente como professor, mas também como formador no seminário. Padre Luiz Antônio, que é um padre da Arquidiocese da Paraíba. O padre Luiz Vel, o padre Luiz Vel faleceu recentemente. O padre Geraldo Penoch, que era redentorista, também nos ajudou muito, falecido. O padre Jamarri Labá, tantos padres importantes que passaram pelo nosso processo formativo. terminada, aliás, antes mesmo de terminar a teologia, eu já comecei também a colaborar com o seminário da Arquidiocese da Paraíba como professor. Havia uma experiência muito bonita, que era assim, alunos do último ano da teologia davam aula como professor no primeiro ano na disciplina de introdução à Bíblia. Éramos sempre dois. Então, eu e padre Carlos André, que é um padre da Diocese de Garanhuns, nós dois, no último ano da teologia, fomos responsáveis pela disciplina de introdução à Bíblia no primeiro ano. Foi uma experiência muito bonita. Então, seminaristas concluintes colaboravam na formação dos seminaristas iniciantes do primeiro ano. E a experiência deu certo e eu permaneci como professor do Seminário Arquidiocesano Imaculado da Conceição lá em João Pessoa. Esse foi o seu primeiro contato como professor? Durante o período da formação, eu assessorei inúmeros grupos, porque nós fazíamos um processo de formação bíblica com um centro chamado CEMI, o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos. E fazíamos não somente a formação teológica, acadêmica, clássica, na universidade, mas também fazíamos a formação específica para biblistas de caráter popular, para assessoria de grupos, escolas da fé, círculos bíblicos, grupos de leitura orante da palavra de Deus, escolas bíblicas, jornadas bíblicas, semanas bíblicas. Então, eu fiz muitas assessorias para grupos populares, mas formalmente, como professor, foi exatamente no Seminário Arquidiocesano da Paraíba. Em 93, eu fui ordenado padre pelo clero da Diocese de Patos, enfim, na Diocese de Patos. Voltei para a Diocese, mas mesmo em Patos, eu continuava dando aulas em João Pessoa. Era hipercansativo, porque são 320 quilômetros, e eu terminava a trabalheira no domingo à noite, e no domingo, meia-noite, eu saía de Patos, de ônibus, e sete e meia da manhã, eu estava na sala de aula, em João Pessoa, dando aula. Era bastante cansativo, mas ao mesmo tempo, a gente era muito moleque, então tudo é graça. Então, foram anos muito bonitos. Eu fiz isso durante anos a fio, anos a fio, viajando de Patos a João Pessoa. Em 97, o Dom Gerardo me mandou para Roma para fazer estudos mais sistemáticos, e aí eu fui fazer o estudo de mestrado em exegese bíblica. Aí sim, há uma formação mais elaborada, um mestrado oficial, enfim, no Instituto Bíblico de excelente qualidade, que é o Instituto Bíblico de Roma. Logo depois do mestrado, o senhor também fez doutorado pela Gregoriana, não é isso? Na verdade, foi... Ah, teve um intervalo. Teve um intervalo. Eu fiz o mestrado, voltei ao Brasil, lecionei durante sete anos, nesse sistema de viajar toda semana a João Pessoa para dar aula. Foi pesado. Então, lecionei, eu voltei de Roma no ano 2000, finalzinho do ano 2000. Então, de 2001 a 2007, eu dei aulas nesse formato, aí no seminário da Paraíba, no seminário de João Pessoa. E aí ajudei em muitos lugares, em assessorias, etc. Depois a gente não fazia somente isso, havia poucos sacerdotes. Na diocese de Patos, eu fui coordenador diocesano de pastoral, eu fui reitor do seminário, propedeutico da diocese, era paroco de duas paróquias, inclusive, e professor em João Pessoa. Você pode imaginar a confusão que é? Nossa. Ao mesmo tempo, é uma riqueza imensa, é uma riqueza imensa poder colaborar com a igreja. Havia poucos sacerdotes. Então, eu sempre fui paroco de duas paróquias, sempre. No primeiro ano, foi Catingueira e Morro, em Patos, é um bairro de Patos. No segundo ano, São Pedro e Mãe d'Água. Depois, Nossa Senhora de Fátima, que é uma paróquia imensa. Aí fui para Roma, voltei, e continuei sempre trabalhando e dando aula em João Pessoa, colaborando no seminário, colaborando na coordenação pastoral. Quando voltei, me tornei paroco da paróquia de Santo Antônio, em Patos. E em 2007, portanto, sete anos depois do meu retorno do mestrado, aí já foi Dom Manuel, que era bispo de Patos. Dom Manuel dos Reis de Farias me mandou a Roma novamente para fazer o doutorado em Teologia Bíblica na Universidade Gregoriana. Foi uma experiência riquíssima, sempre morando no Colégio Pio Brasileiro. E como a nossa diocese de Patos tinha dificuldades econômicas, enfim, não tinha recursos para pagar as despesas lá em Roma, que eram muito altas, então, lá na Itália, eu sempre também tive que trabalhar em alguma paróquia para pagar as contas. Eu morava em Roma e trabalhava em Cássia, são 250 quilômetros. Nossa Senhora! Todo final de semana eu ia para Cássia para atuar. E não era na paróquia de Cássia, eu ia para Cássia e de Cássia nós subíamos a montanha para paróquias na montanha. Eu me lembro muito bem uma cidadezinha, um povoado chamado Tívita, que era a paróquia. Menos 13 graus. Você punha assim a mão sobre o altar de mármore, praticamente queimava a mão de tão frio que era. Não havia sistema de calefação de boa qualidade. Era uma bômbola, como eles chamam, um botijão de gás com uma espécie de refletor que aquecia, mas aquilo não aquecia de verdade. E as velhinhas, os velhinhos, tudo empacotados, e padre, por favor, rápido, rápido, celebra essa missa rápido, ninguém aguenta o frio. Então, eram menos 13 graus, menos 13 graus, menos 15 graus, menos 10 graus. E eu, nordestino, vindo do sertão da Paraíba, mas foi outra experiência riquíssima essa. Então, eu trabalhei nessa região de Cássia, na Úmbria, e trabalhei numa região do Abruzzo, chamado Tortoreto Lido. Era uma paróquia na praia. Foram duas experiências riquíssimas e me ajudaram muito, inclusive, a pagar as contas, tanto da estadia no Colégio Pio Brasileiro, quanto da universidade. Mas, são experiências maravilhosas. A gente, a gente conversando, acabou pulando dois momentos importantíssimos, que eu queria muito que o senhor falasse da experiência, que é o momento da ordenação, o momento da ordenação diaconal e o momento da ordenação presbiteral. A gente está gravando essa conversa e, logo mais, haverá uma ordenação grande de uma turma com seis aqui na Diocese de Garanhuns. Mas, como foi durante... A gente conversou um pouco sobre esse seu processo formativo e tudo mais, mas, como foi chegar o dia da ordenação diaconal e depois da ordenação presbiteral? O senhor lembra da sensação da... É extremamente emocionante. Engraçado, da ordenação diaconal, eu não tenho tanta memória afetiva. Foi no dia 14 de agosto de 1993, disse eu me lembro bem. Eu fui ordenado diácono na Igreja Catedral de Patos, Nossa Senhora da Guia, juntamente com um colega, um companheiro chamado Irenaldo. Então, eu e Irenaldo fomos ordenados diáconos no mesmo dia, 14 de agosto de 1993. E eu fiz o estágio do diaconato na paróquia de Catingueira, cujo padroeiro era São Sebastião, acompanhado por padre Luciano Dias, que era o paroco da cidade. Mas não tenho memória afetiva daquele dia, precisamente. Enfim, deve ter sido muito bonito. Agora, da ordenação presbiteral, dia 17 de dezembro de 1993. Foi no pátio da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, a paróquia da qual eu provenho. Porque São José de Espinharas não era paróquia, pertencia à paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Patos. É a minha paróquia de origem, verdadeiramente. Hoje, São José já é paróquia, paróquia de São José, mas, na época, Nossa Senhora de Fátima era a paróquia, e São José era uma capela, mesmo já sendo município. E foi uma celebração lindíssima, no pátio ali da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Dom Gerardo Andrade Ponte, o bispo que me ordenou. Havia muitos irmãos que fizeram seminário comigo, inclusive, padre Aldo, padre Carlos André, daqui de Garenhuns, estavam presentes, muitos colegas religiosos. Foi uma experiência muito, muito, muito bonita, muito emocionante. E eu continuei, depois da ordenação, como paróquia lá em Catingueira, a paróquia de São Sebastião. Mas guardo com muito afeto a bondade. Na época, o padre era padre Jair, o padre Jair era paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Muitos leigos colaboraram imensamente naquela festa bonita, depois de muito tempo que a paróquia de Fátima ordenou um filho da paróquia, sacerdote. Foi uma noite memorável para mim, para a paróquia, e guardo, assim, uma memória afetiva muito bonita e uma gratidão imensa a Dom Gerardo. Dom Gerardo foi um grande bispo de Patos. Um grande bispo de Patos. Guardo tantos ensinamentos, tanto carinho e tanta gratidão a Dom Gerardo, que me acompanhou desde a entrada no seminário até a ordenação presbiteral. E depois dela, como padre, obviamente. Então, depois, antes disso, a gente conversou sobre sua trajetória acadêmica e formativa. Voltamos para falar um pouco das ordenações, a diaconal e a presbiteral. Mas, depois desse processo todo, o senhor já como padre, o senhor já como doutor, então surgiu a nomeação para o episcopado. Como o senhor recebeu essa notícia em se tornar bispo? Quando eu estava em Roma, no doutorado, eu tive muito contato com Dom Valbor, o arcebispo de Belo Horizonte. Dom Valbor fazia parte da Congregação para a Doutrina da Fé e ia com muita frequência a Roma e ele sempre ficava hospedado na casa das Irmãs Imaculatinas, que tinham uma casa em Belo Horizonte. Então, o contato dele com as Imaculatinas era bastante forte, ele ficava hospedado lá. E eu era o capelão das Irmãs Imaculatinas, lá perto do Colégio Pio Brasileiro. E quando ele ia, nós sempre nos encontrávamos lá no convento das Imaculatinas. E fomos nos tornando amigos e conversávamos muito e tal. Dom Valbor então disse, olha, quando você terminar o doutorado, vá para Belo Horizonte, vá trabalhar conosco lá e tal. Bom, terminei o doutorado, voltei para Patos e aí deu aquele estalo, entrei em contato com Dom Valbor. Escrevi para Dom Valbor, dizendo, olha, meu bispo aceitaria que eu fosse para aí, porém, há a possibilidade de os seminaristas da teologia de Patos irem para Belo Horizonte estudar teologia aí? Ele disse, sim, sejam bem-vindos, venham para cá que eu ajudo. E, de fato, ele cedeu uma casa para nós morarmos, nos ajudou com bolsa de estudos na PUC, e eu fui para Belo Horizonte. Então, comecei meu trabalho pastoral como vigário paroquial lá em Belo Horizonte, depois me tornei pároco de uma paróquia. E sempre acompanhando os seminaristas e também já dando aula na PUC de Belo Horizonte, na PUC Minas, e na Faculdade dos Jesuítas, a FAG. Então, foi uma experiência em Belo Horizonte, foi uma grande escola de vida, de contato com o universo grandioso como é a Arquidiocese de Belo Horizonte, um complexo urbanístico imenso, cinco milhões de habitantes, Arquidiocese, Arquidiocese toda. Foi uma experiência riquíssima. Não sei quem teria indicado o meu nome ao episcopado, sei que as consultas rodaram e o Espírito Santo quis que eu fosse escolhido como bispo da igreja. Obviamente, no primeiro momento, é um susto que você toma. Eu lembro perfeitamente, no dia 6 de maio de 2015. 6 de maio de 2015. Mais ou menos por esse horário, 4h30, 4h40 da tarde. Eu estava dando aula na FAG, eu era professor de grego, estava dando aula lá. E aí, recebi um telefonema no intervalo de Brasília. Como eu estava saindo da aula, o telefone estava ligado, quando eu liguei o telefone, eu vi aquele número 61. Eu tenho uma irmã que mora em Brasília. Eu disse, bom, deve ser minha irmã, Luzia, que estava me telefonando. Aí eu retornei, pensando que era Luzia. Quando eu liguei para lá, de volta, a secretária do Núncio, aqui a secretária da Nunciatura. Digo, meu Jesus, já vem coisa por aí. Ela disse, olha, o senhor Núncio quer falar com o senhor. Tá bom. O Núncio era Dom Giovanni Danielo. ele me disse desse jeito. Padre Paulo, o Santo Padre, o Papa Francisco, o nomeou Bispo de Garanhuns. E ele não quer escutar não como resposta. Minha nossa! Dessa maneira. Eu digo, ei, Jesus, e agora? Pedi a ele um pouquinho de tempo para pensar, para refletir. Ele disse, até amanhã, nove horas da manhã. Isso era quatro, cinco da tarde. Ele me deu até o dia seguinte, nove da manhã. No dia seguinte, ele nem deixou que eu ligasse para ele. Nove horas já tinha... me telefonou. E eu aceitei. Obviamente, a gente tem consciência das muitas limitações, das fragilidades, enfim, da pouqueza que somos nós. mas, ao mesmo tempo, a graça de Deus é infinita. E, quando a gente também assumiu o Deus, a gente conta com muitos colaboradores, muitas colaboradoras. E vim aqui para Garanhuns em 2015. Fui ordenado em julho, dia 18 de julho de 2015, em Patos, já com Dom Heraldo. Dom Heraldo era o Bispo de Patos. A quem agradeço imensamente por toda a bondade de ter acompanhado esse processo da minha ordenação episcopal. A colaboração da Diocese foi imensa. Os padres, ele mesmo, Dom Heraldo, tanto... A Diocese se movimentou bastante naquela ordenação episcopal. Foi muito bonita lá no pátio da Igreja Catedral Nossa Senhora da Guia, lá em Patos. E fiquei por aqui. Esses oito anos aqui estou em Garanhuns e vivi experiências muito bonitas, sofrimentos também, mas tudo somado à riqueza e à beleza de ser bispo é imensa. E sou muito feliz como bispo dessa querida e amada Diocese de Garanhuns até o próximo dia 13 de agosto, quando será a posse lá em Olinda e Recife. Então, Dom, o senhor recebeu a nomeação para o episcopado, para ser bispo, mas uma informação é muito importante, que era ser bispo de Garanhuns, onde aqui também foi bispo um homem muito santo, que foi o Dom Expedito. Como foi receber essa notícia que seria bispo de Garanhuns, uma terra, uma Diocese, onde viveu esse homem e pastoreou essa poção com tanta santidade? Nós estamos exatamente aqui nesta sala onde, aqui ao meu lado, foi assassinado Dom Expedito Lopes. Aqui ao fundo está o quadro que é memória deste acontecimento, no dia 1º de julho de 1957. Quando eu fui nomeado bispo em 2015, eu ainda não tinha tanta clareza e consciência desta situação toda. Chegando a Diocese, eu comecei a ler, eu li muitos, li bastante sobre o Dom Expedito, li muito. Tenho um conhecimento, hoje, graças a Deus, bastante profundo sobre todo o processo, sobre a vida, sobre o martírio, sobre as cartas, as situações que envolvem Padre Osana, em que papai, etc. E é uma grande responsabilidade, porque somente se você analisar aquelas oito horas entre o atentado de Padre Osana contra o Dom Expedito, às seis e meia da tarde, até duas e quinze da madrugada, quando ele falece no hospital Dom Moura, aquilo lá é impressionante. Então, Dom Expedito é de fato apóstolo do perdão. o tempo inteiro ele se entrega em oblação, se oferece, se entrega e perdoa, e perdoa, e perdoa. E consagra a sua vida, que se esvai em sangue, consagra a sua vida por esta Diocese de Garanhuns. Então, por um lado, é uma responsabilidade muito grande, por outro lado, também nos inspira, mesmo sendo tão pequeno e não tendo conseguido de fato viver o grau bonito de santidade que Dom Expedito viveu, mas de algum modo a gente se inspira ao menos em alguns valores bonitos que Dom Francisco Expedito Lopes professou. É uma responsabilidade muito grande. E isso mesmo acontece agora em Recife e Olinda. só para citar quatro grandes bispos que por lá passaram, além de Dom Vital que está em processo de canonização, Dom Leme, Dom Sebastião Leme, o bispo que foi exatamente no processo de criação da Diocese de Garanhuns, era exatamente Dom Leme que estava à frente da Arquidiocese de Olinda e Recife. e sem falar de Dom Hélder e do próprio Dom Fernando Saburino. Só para ficarmos aqui em quatro grandes bispos dos 32 bispos que já passaram comigo, eu sou o 32º, então, são responsabilidades imensas, a gente fica feliz com o testemunho desses irmãos e pedindo a graça e a luz do Espírito Santo para que a gente consiga minimamente ser fiel a estes grandes valores e princípios que eles nos oferecem. Durante o seu pastoreio aqui na Diocese de Garanhuns, o senhor recorreu muito à intercessão de Dom Expedito? Muitas vezes. Nesta sala, nesta bendita sala, muitas vezes, aqui atrás de mim tem um genoflexório, em muitas ocasiões aqui estive de joelhos dizendo para ele, olha, a tarefa é também sua, a tarefa é também sua, intercede por nós, interceda por nós, muitas vezes, em muitas situações que envolveram a administração, o colégio de Ocesano, tantas situações delicadas, sofrimentos de alguns sacerdotes, experiências dolorosas vividas, tantas, tantas, experiências pastorais, incompreensões, enfim, em muitas ocasiões aqui estive para compartilhar as alegrias e às vezes também as dores com Dom Francisco Expedito Lopes e no nível pessoal, posso dizer, ele é servo de Deus, não pode ainda estar sobre os altares para o culto público, mas em nível pessoal eu sou um devoto fervoroso de Dom Expedito Lopes e não tenho absolutamente nenhuma dúvida de sua santidade, absolutamente. Que lindo! E conhecendo a história de Dom Expedito é uma história emocionante, marcante, e quando a gente ouve, quando a gente conversa sobre a história dele é de arrepiar, é muito bonito. E Dom, então, durante esse processo todo, aqui na frente da Diocese de Garanhuns, então o senhor recebe a missão de ser arcebispo de Olinda e Recife, que é uma Arquidiocese muito grande, com uma população muito grande, é uma Arquidiocese muito importante no Brasil. Como foi receber essa missão e como o senhor está se preparando para esse momento, tanto da posse quanto a administração da Arquidiocese? Receber a notícia é algo que nos impacta muito. Talvez, como o susto da primeira nomeação já nos amaciou, digamos assim, então, há um susto, evidentemente, mas eu acho que é menos grave, é menos forte do que no primeiro impacto. Depois, assim, eu sempre me coloquei numa atitude de serviço, dizer assim, se a igreja pede, estou à disposição. Eu confio plenamente que é obra do Espírito Santo, sempre confiei, não somente em relação a mim, mas em relação a toda e qualquer nomeação, é obra do Espírito Santo. Então, eu confio que os discernimentos que a igreja faz são feitos no Espírito. depois, procurar conhecer, ouvir, escutar. Eu estou chegando na Arquideossese de Olímpia e Recife exatamente nesse momento bonito do processo sinodal e talvez a grande palavra do processo sinodal seja escuta. Então, eu vou escutar muito, no primeiro momento falar pouco e escutar muito, observar muito, contemplar muito, anotar muito, perceber as coisas, guardar muitas coisas no coração. como você disse, Olímpia e Recife juntamente com o Rio de Janeiro foi criada no mesmo dia. Então, digamos, é a segunda ou a terceira diocese do país, depois de Salvador. Então, Salvador, depois Rio de Janeiro e Olímpia são criadas no mesmo dia. Segunda ou terceira Arquideossese, assim que iramos. É uma Arquideossese com quase quatro milhões de habitantes. São vinte municípios, vinte municípios com áreas metropolitanas gigantescas, problemas de ordem social, econômica, política, etc., gigantescos, mas também há grandes desafios do ponto de vista da evangelização. Então, quando você pega, por exemplo, Recife, Jaboatão, Olinda, Paulista e Cabo de Santo Agostinho, aqui você já tem um universo impressionante. Imenso. É, praticamente três milhões de habitantes só nestes municípios. então, eu estou disponível, primeiro para ser aluno estudante da vida do povo, contemplar, conviver. Vou poder contar com vários irmãos bispos, um bispo auxiliar, que é Dom Limacedo, meu irmão, com quem vamos trabalhar juntos, vários bispos eméritos que por lá estão, que também colaborarão bastante nesse processo. O próprio Dom Fernando Saborido, que está bem de saúde, tranquilo, certamente vai poder colaborar muito comigo em muitas situações. Dom Severino está por lá, Dom Pepeu está por lá, Dom Dino está por lá. Então, percebam quantos bispos estão por aí e poderão colaborar imensamente no processo da evangelização. depois Dom Fernando Saborido dividiu a arquidiocese em setores, em vicariatos e há vigários episcopais para várias regiões. Possivelmente se precise depois pensar reformular uma coisa ou outra, mas essa ideia de contar com muitos padres que são vigários episcopais é outra coisa fabulosa. E a colaboração cotidiana dos padres, todos os outros, dos diáconos permanentes, há muitos religiosos, muitas religiosas que têm um papel importantíssimo na evangelização da arquidiocese de Olímpio de Recife e, obviamente, os braços mais fortes e que chegam à ponta da rama, leigos e leigos. Os cristãos fiéis, leigos e leigos, leigas e leigos, chegam exatamente à ponta da rama do processo da evangelização. A capilaridade miúda e fina, de fato, quem faz são os leigos. Leigos e leigas que estão nos ambientes, ambiente de trabalho, ambiente de família, ambiente das comunidades eclesiais. A arquidiocese de Olímpio de Recife tem uma rede imensa de comunidades, de pastorais, de grupos, de movimentos, serviços. Isso é extremamente edificante para nós como bispo. Vou me colocar muito à disposição para escutar, visitar. São mais ou menos 150, 152 paróquias, inclusive Fernando de Noronha, que eu ainda não conheço, mas terei a graça de visitar uma por uma. Então, o primeiro ano, talvez um pouco mais de um ano, será somente para visitar as 152 paróquias, as casas dos religiosos e religiosas, encontrar-me com diáconos permanentes, com a coordenação arquidiocesana de pastoral, com o conselho econômico da diocese, pensar o processo também de formação seminarístico. Então, temos aí muitos e belos desafios pela frente. E, do ponto de vista administrativo, talvez um dos desafios mais fortes seja exatamente a Santa Casa da Misericórdia, que nós vamos ter que enfrentar, encontrar alternativas, encontrar saídas. Mas a formação, seja a formação inicial dos seminaristas, seja a formação permanente dos padres e diáconos, seja a formação laical, a administração propriamente dita da arquidiocese. Lembrando que esse peso histórico é algo grave, importante e belo ao mesmo tempo. Então, temos grandes e belos desafios, mas, como dizia o próprio Dom Helder, quando os desafios são gritantes e absurdos, também eles se tornam mais apaixonantes. E é isso. A arquidiocese é muito grande, tem seus desafios, como o senhor mesmo falou, os seus desafios com o povo, muita população, como todo o problema de cidade grande, a população de rua, a marginalização, as periferias, como o senhor mesmo falou, há 30 anos passados, o senhor encontra a mesma realidade que o senhor encontrou há 30 anos enquanto seminarista, mas a realidade pastoral também, de fato, precisa de um olhar, de um carinho, como toda cidade grande. Então, creio que um dos grandes elementos, obviamente que Dom Fernando Saborido e Dom Limacedo já fizeram bastante isso, mas talvez um dos grandes desafios seja despertar novamente e mais ainda a missionariedade, do clero, das religiosas, dos religiosos e, sobretudo, dos leigos e leigas. Há um grande desafio e a beleza também dos laços, das relações institucionais com os poderes constituídos, com governadora, com prefeito dos... São 19 municípios no continente, mais Fernando de Noronha. Arquidiocese de Olinda e Recife vai para o norte até Araçoiaba, Itapissuma, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Iaivindo, Igarassu, Abreu e Lima, Paulista, Olinda, etc. Esses municípios que eu conheço bastante bem porque passavam ali muitas vezes para João Pessoa e minha mãe mora em João Pessoa, minha família hoje praticamente mora quase toda em João Pessoa, passei muitas vezes naquela região ali. Então, Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Igarassu, Itapissuma, Itamaracá e Araçoiaba são regiões bem conhecidas. Para as bandas de cá também, Vitória de Santo Antão, Pombos e Moreno também são bastante conhecidos. Conheço um pouco menos para a Zona Sul. Então, pegando Jaboatão, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Escada, Amaragi, Primavera, essa região eu conheço menos. Nossa, aí está com toda a geografia já na mente, não é? E não conheço de modo nenhum Fernando de Noronha. Então, terei a alegria de poder conhecer aquele paraíso ecológico, mas não é simplesmente um paraíso ecológico, é uma comunidade de pessoas, de cristãs, de fiéis, de católicos que precisam ser amados, acompanhados e animados na fé. Com isso, Dom, eu vou pedir para que o senhor... Desculpe, faltaram duas, Camaragibe e São Lourenço da Mata. Sim, tem que falar, porque senão o povo vai achar ruim. para concluir a nossa conversa, que foi muito boa, eu acho que a conversa de fato foi para conhecer o senhor, conhecer a sua história, eu vou pedir para que o senhor dê uma mensagem para o povo da Arquidiocese e, de modo particular também, como um homem diocesano que teve a vida diocesana, toda diocesana, uma mensagem para os meninos que querem ser padres, os vocacionados, os seminaristas, todos esses que esperam o senhor lá em Olinda e Recife como pastor. A primeira coisa é dizer que eu vou ter um quarto no seminário de Olinda. A primeira coisa é essa. Lá vai ter o quarto do bispo. Toda semana, toda semana eu estarei no seminário de Olinda e Recife, em Olinda e visitarei também com muita frequência o seminário propedeutico em Igarassu. Então, a formação seminarística, a formação dos futuros sacerdotes será a prioridade absoluta. Prioridade absoluta. Depois, é muito bom ser padre. Sou muito feliz como sacerdote, extremamente feliz, extremamente feliz. E é muito belo ser bispo, é uma missão linda ser padre. Dom Gerardo repetia muitas vezes assim, Dom Gerardo dizia os padres são um dos maiores benfeitores da humanidade. E é verdade mesmo. Infelizmente, de vez em quando, quando há um pecado de um irmão, sacerdote ou outro, isso vem à tona com força na imprensa. Mas há tanto bem, tanto amor vivido, escondido em muitas realidades de paróquias, de hospitais, de escolas, de congregações religiosas. É bom demais ser padre. Eu sou muito feliz como sacerdote, muito feliz como bispo, e eu creio que há um caminho enorme e belo de poder se fazer o bem, de ser feliz e de poder ajudar outras pessoas a serem felizes. E eu quero dizer para meus irmãos, minhas irmãs, arquidiocesanos de Olinda e Recife, que eu estou chegando. dia 13 de agosto estarei por aí às três horas da tarde. Quero convidá-lo, quero convidá-la para vir ao ginásio O Geraldão. Vamos celebrar a Eucaristia juntos e eu quero conhecê-los, dar-me a conhecer. Vamos trabalhar juntos, evangelizar com os ingentes e grandíssimos desafios que existem. Vamos tentar dar respostas do Evangelho, respostas da caridade, respostas da bondade de Deus a tantos desafios que as realidades nos apresentam. A Igreja Católica, obviamente, nestes últimos anos, teve perda de fiéis, sabemos disso. É muito importante que conheçamos, por exemplo, os resultados do censo. Uma parte deles já saiu, mas ainda virão os dados relativos à religião, por exemplo. Então vamos ter que conhecer esses dados, estudar esses dados, os dados populacionais, os dados religiosos, os dados socioeconômicos, enfim. Conhecer com mais propriedade os dados destes 20 municípios que compõem a nossa diocese. E arregaçar as mangas. O Papa Francisco tem pedido insistentemente e cotidianamente. É hora, cada vez mais, de a Igreja ser, de fato, uma Igreja sinodal, uma Igreja de comunhão, mas eminentemente uma Igreja em saída, uma Igreja missionária, uma Igreja que evangeliza, que não somente espera que venham a ela, mas que, de fato, com criatividade e ousadia vai ao encontro de tantos irmãos e irmãs que precisam receber o querígmo, receber o primeiro anúncio, receber a novidade, a alegria e a beleza, a mensagem nova e bela, alviçareira, cheia de esperança que provém do Evangelho. É para isso que eu estou indo para Olinda e Recife e espero contar muito com a oração de todos vocês, a cooperação e esse desejo e o compromisso de nos colocarmos a serviço do Reino de Deus nesta porção do povo de Deus que a nós é confiado. Amém. O senhor pode também, se quiser, encerrar com uma bênção. Com certeza. Deus, querido Deus e Pai, abençoai o povo da querida Arquidiocese de Olinda e Recife, os bispos que aí trabalham, os religiosos, religiosas, os presbíteros e diáconos e a imensa multidão de cristãos fiéis, leigos e leigas. Abençoai-os com toda sorte de bênçãos, com saúde e paz, ousadia, criatividade, entusiasmo, vontade de evangelizar e de testemunhar o Reino. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Dom. Obrigado a vocês.